Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de história. Hoje nós daremos continuidade a nossa aula sobre o tempo cronológico, né? Na aula passada nós aprendemos que tudo na nossa vida, tudo na nossa rotina, as coisas acontecem em uma ordem cronológica, certo? Nós aprendemos também que o tempo cronológico ele é medido por alguns instrumentos como os relógios e os calendários e que a linha do tempo nos ajuda a entender e organizar aí certos acontecimentos na ordem cronológica aí da nossa vida ou da vida de outra pessoa, certo? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo com o nosso exercitando, né? Mas antes de ir para a atividade eu trouxe aqui o texto sobre a história do relógio. Vamos fazer primeiro a leitura desse texto e depois a gente vai para uma atividade que é sobre estudo desse próprio texto, certinho? Então vamos lá, acompanhem aí de casa comigo a leitura. A história do relógio. O relógio surgiu muito tempo atrás. Foi uma invenção muito legal. Primeiro surgiu o relógio de sol, depois surgiu a ampulheta, que com areia marcava as horas. Precisava-se de atenção e esperteza para não esquecer o tempo. Surgiu então o relógio está o relógio de sol, não é? Então, é? Então, eu não sei. O relógio de sol, que é um relógio de sol, não sei se o relógio de sol, não sei se o de muitas formas, não importa desde que marquem as horas. Esse texto, ele está falando sobre a invenção do quê? Do relógio, né? E aí, ele fala sobre uma ordem cronológica em que esse instrumento foi criado e ele foi se aprimorando ao longo do tempo, certo? Na nossa primeira atividade, nós temos aqui, ó. De acordo com o texto, de que texto estamos falando? Desse texto aqui que nós acabamos de ler. Coloque a evolução do relógio na ordem cronológica. De acordo com o texto, o que veio primeiro? O que foi inventado primeiro? Olha só o que fala aqui no texto, ó. Primeiro surgiu o relógio de sol. Então, primeiro surgiu o relógio de sol. Onde que está essa alternativa aqui na nossa atividade? Primeiro, aqui tem, ó, ampulheta. Depois vem relógio analógico. Depois vem relógio de sol. E depois o relógio mecânico, certo? Então, primeiro veio o relógio de sol. Então, a gente vai colocar aqui, ó, primeiro dentro desse parênteses, certo? Depois do relógio de sol. O que veio? Vamos ver. Olha só o que diz o texto. Depois surgiu a ampulheta, né? Então, a ampulheta veio depois. Vamos identificar aqui. Ampulheta. Olha só, já achamos. Então, vamos colocar aqui, ó. A ampulheta veio por segundo, né? Vem depois do relógio de sol. E aí depois veio o quê? Surgiu, então, o relógio mecânico, né? Vamos identificá-lo aqui. Aqui nós temos relógio analógico. E aqui nós temos relógio mecânico, né? Então, esse veio por terceiro. Então, vamos colocar aqui, terceiro, certo? E por último veio o quê? Vamos ver. Hoje em dia existem vários modelos mecânicos e analógicos. Grandes, pequenos e fabulosos, né? Então, por último, que foi o que nos restou aqui? Relógio analógico. Relógio analógico, né? Quarto. Certinho? Então, essa é a ordem cronológica da evolução do relógio. Primeiro, relógio de sol. Segundo, a ampulheta. Depois, por terceiro, relógio mecânico. E por último, o relógio analógico. Certo? Vamos para a nossa próxima proposta de atividade. Olha só. Aqui está pedindo o quê? Aqui está pedindo para colocarmos os acontecimentos abaixo na ordem cronológica. Olha só. Coloque os acontecimentos abaixo na ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? É aquela sequência, né? Em que acontece primeiro uma coisa, depois outra e assim vai. Olha só. Aqui nós temos a imagem do menino. Ele está fazendo o quê aqui? Está lavando o rosto, certo? Nessa segunda imagem, o que ele está fazendo? Ele está acordando muito bem. Aqui ele vai estar fazendo o quê? Tomando café. Isso mesmo. E aqui ele está se arrumando. Certo? Nessas quatro cenas, o que deve acontecer primeiro? Primeiro ele precisa acordar, né? Primeiro de tudo ele precisa acordar. Então nós vamos colocar a imagem dele acordando, que é essa mesma imagem aqui. Vocês estão vendo? Ele está acordando, né? Então isso aqui acontece primeiro. Vamos colocar aqui no primeiro quadrinho, certo? Depois o que acontece? Ele acordou. E aí o que vem? Ele vai tomar café, ele vai se arrumar ou ele vai lavar o rosto. O que vocês acham? Depois de acordar ele vai para o banheiro, né? Lavar o rosto e escovar os dentes, que é essa mesma imagem aqui. Olha só. Estão vendo? Então aqui a gente vai colocar na sequência, no segundo quadrinho, que é o que acontece depois que ele acorda, certo? Depois vem o quê? Aqui nós temos ele tomando café, já todo prontinho. E aqui tem ele se arrumando. Qual que vem primeiro na ordem cronológica? Primeiro ele toma café, já todo arrumado. E depois é que ele vai se arrumar, será? Primeiro ele se arruma, né? E depois é que vai tomar café já todo prontinho. Então temos aqui a mesma imagem dele se arrumando, certo? Então vamos colocar aqui no terceiro quadrinho. Muito bem. E por último ele vai tomar o seu café da manhã já todo prontinho para depois ir para a escola, que é essa mesma imagem aqui. Certo? Então vamos colocar aqui no último quadrinho. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando e estão participando. Na próxima proposta nós temos assim. Observe as ilustrações abaixo e marque a alternativa correta. Olha só. Aqui nós temos a imagem do menino acordando, né? E aqui está escrito manhã. Aqui nós temos a imagem dele almoçando. E aqui está escrito o quê? Tarde. Muito bem. E aqui nós temos a imagem dele dormindo. O que está escrito aqui? Noite. Então a pergunta é, pela manhã o menino acordou, brincou ou tomou banho? O que vocês acham? Pela manhã ele acordou, ele brincou ou ele tomou banho? De acordo com essa imagem, né? E o mais lógico, nós sabemos que ele acordou. Então vamos marcar aqui. Essa alternativa, acordou. Muito bem. A próxima pergunta é, a tarde o menino. Nós temos a alternativa. Estudou, acordou ou almoçou. O que tem aqui nessa imagem? Ele está comendo, né? Ele está almoçando. Então, a tarde o menino almoçou. Muito bem. Vamos marcar aqui essa alternativa, certo? E por último nós temos aqui. A noite o menino, o que foi que ele fez à noite? Olha só. Nessa imagem aqui, ele está fazendo o que? Ele está almoçando? Será que ele foi dormir? Ou será que ele tomou banho? O que vocês acham? A noite o menino foi dormir, né? Essa alternativa aqui. Então vamos marcar. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês estão participando. Estão acertando tudinho. Então, olha só. Nós temos aqui uma outra atividade muito parecida com aquela lá. Só que aqui, olha só o que nós teremos que fazer. Observe as figuras abaixo e as coloquem em ordem de acordo com a linha do tempo do desenvolvimento humano, né? Então, aqui nós precisaremos colocar em ordem do desenvolvimento humano, certo? Olha aqui. Nós temos na primeira imagem um bebê, né? Depois, na segunda imagem, nós temos um idoso. Na terceira imagem, nós temos um jovem. Na quarta imagem, uma criança. E na quinta, um adulto. Será que essa ordem está obedecendo uma ordem cronológica do desenvolvimento humano? O que vocês acham? Primeiro, o ser humano nasce. Primeiro, ele é bebê e depois, ele já é um idoso? E depois disso, já é um jovem? Será que está certo isso aqui? Não, né? Está totalmente fora da ordem do desenvolvimento humano. Mas o que acontece primeiro? Primeiro, ele é um bebê, né? Todo ser humano é um bebê, primeiramente. Então, vamos colocar aqui, nesse primeiro quadrinho, a imagem do bebezinho, certo? E ele já estava até no lugar certo, né? No primeiro quadrinho. Depois, nós temos o idoso aqui, né? Mas será que ele vem na segunda ordem da linha do tempo? Ou será que depois ele é um jovem? Ou é uma criança ou um adulto? O que vocês acham? Depois, ele vai crescer mais um pouquinho e vai se tornar uma criança, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a imagem da criança, certo? No segundo quadrinho aqui. Depois de se tornar uma criança, o que será que vem depois? Ele vai se tornar um idoso? Ele vai se tornar um jovem? Ou ele vai se tornar um adulto? O que vocês acham? Muito bem, depois ele vai se tornar um jovem, né? Isso mesmo. Então, vamos pegar a mesma imagem desse jovem e colocar aqui nesse quadrinho, no terceiro quadrinho. Certinho. Depois de ele se tornar um jovem, ele vai se tornar um idoso ou um adulto? O que vocês acham? Isso mesmo. Ele vai se tornar um adulto, né? Então, vamos pegar aqui a mesma imagem. A imagem dele é adulto. E colocar aqui logo depois do jovem, certo? E, por último, depois de ter sido bebê, ter se tornado uma criança, cresceu mais um pouquinho, se tornou um jovem. Depois, um adulto, ele vai se tornar o quê? Um idoso. Muito bem. Então, vamos colocar a imagem do idoso aqui no último quadrinho, certo? Então, ficou dessa forma, crianças. Olha só. Primeiro bebê, depois criança, depois um jovem, um adulto e, por último, um idoso. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês também acertaram aí de casa. Essa nossa aula vai ficando por aqui. E não esqueça, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho